Possibilidade de Timor-Oan e a Indonésia se participa em reeleição parlamentar Tinanjurua, Ruanul Resintolo. Presidente da Comissão Nacional de Eleição, Zé Belo, informa. Comissão Nacional de Eleição se ralou esforço a tu recensia cidadão Timor-Oan, se recensia cidadão Timor e a Indonésia a tu participa em reeleição parlamentar Tinanoy. Agora, para preparar ela, haremos o programa Anoem de encatelar os ditos e René, mas se a gente faz parte de balotar, se a gente aprova, mas se a gente tem o plano de encatelar, mas incluímos a Indonésia se a gente tem o plano de registro. Tira agenda recensia cidadão e a Indonésia e a Tinanjurua, Ruanul Resintolo. Da Daungne, a Comissão Nacional de Eleição elabora o plano estratégico de Tinanlima que guia serviço CNN para o acto eleitoral.